Churratico do bem passado eu tô trazendo pra você, pra você, é um frango fino, frango grosso também tem pra você, pra você. Aê meu garoto, bem passado, como é que você tá? Que honra aí, pô. Maneiro, tem um pontinho novo aí em frente a minha gatupa. Curtiu, cara, pô, tá embrasado, tá embrasado agora. Como é que tá o negócio aí? Valeu, valeu, porra, cara, tá maravilhoso aqui mesmo, cara. Ah, que bom, cara, ainda bem que tu desistiu dessa parada de ficar vendendo churrasquinho pra vegetariano, né, cumpa? Pois é, cara. Essa merda nem existe, né? Pois é, cara, inclusive tava saindo prejuízo, porra. A caixa de morão que tá mais cara do que, porra, a carne de gato que tu tava me vendendo, porra. Opa, opa, opa. Não, você quer dizer carne de gado, né? Carne de gado. Não é isso que você quer dizer aí? Gato. Gado. Gato. Gado. Gato, Paulinho. Gado. Gato. Gado. Gato. Gato, Paulinho. É gado, porra! Tô falando pra tu que é gado, rapaz? Tu acha que eu vou ficar vendendo carne de gato aqui? Eu sou o fornecedor mais antigo de carne aqui na comunidade. Acho que eu vou ficar me queimando vendendo carne de gato, porra. Esse filé é meal que eu diga, né? É o quê? É... É... Mas fala aí, Paulinho. Eu já te paguei já. Esse beijo já, não já? Não, não. Já me pagou, claro. Aliás, você é um exemplo nisso. Aí eu falo e repito, você me paga certinho. Eu só vim aqui mesmo comer um churrasquinho, porra. Sentiu o cheirinho? Me chamou. Vem aqui comer, porra. O que que tu deu pra me oferecer aí? Pô, cara, já que tudo tá saindo aqui, cara. Só tem esse franguinho aqui. Sensacional aqui. Então é frango mesmo. Experimenta aí, cara. Tu vai se amarrar. Hum, nossa. Gostou, Gostou? Tem que reagir, muito bom. Leva mais um pra viagem aí, porra. Pode botar pra viagem, muito bom. Porra, deve estar arrumando esse frango, cara. Porra, é o do chinchão, porra. Da pastelaria da esquina ali, porra. Que que foi? Que que foi, cara? Tá com muito sal? Essa porra aqui, então não é frango. Essa porra é pombo, porra. Caralho. E qual foi, Paulinho? Porra, isso aqui é o legítimo frango chinês, porra. Porra, o que voa pela cidade aí, porra. E frango, por um acaso, voa, bem passado. E já foi na China? Não. Então pronto, porra. Lá o frango voa, a tecnologia é a outra. Olha só, bem passado. Eu só não vou tirar esse ponto aqui, porque eu tenho respeito a você que paga pra mim direitinho, hein. Porra, mas eu nunca mais você vendendo essas merdas de carne de pombo aqui pra comunidade, que a comunidade não merece isso, não. Agora tu fica na moral aí que eu vou lá falar aquele chinês de bosta que fica vendendo essas merdas aqui pra comunidade. Faz isso não, Paulinho. Faz isso não o caramba. Vou lá falar aquele merda lá. Tu presta atenção, hein. Tu presta atenção, bem passado. Ô, Ô, Seu Paulinho, Seu Paulinho, faz melhor. Semana que vem volta aí, vai ter linguiça de cacho... Digo, de porco, de porco. Eita, levou a sério. Esse aqui é o bem passado, é melhor que vai ver. Ihhh, sobrar um não vai ser... Cara, isso aqui até eu vou comer isso aqui, ó. Que que você tem aí pra mim? Pô, cara, eu tenho aqui o... Hum, isso é frango, cara. Frango não, ó. O que você tem aí para mim?